Meu nome é Wilson Faustino Júnior, eu sou engenheiro agrônomo e mestre em ciência florestal pela Universidade Federal dos Vales do Getchon e Nucuri, Campo de Diamantina, e atualmente eu sou aluno do doutorado do programa de pós-graduação em produção vegetal e eu atuo no manejo integrado de tragas, sob a orientação do professor doutor Marcos Alvarindo Soares. Como requisito da disciplina de seminário 2, venho apresentar o meu projeto de tese, intitulado Monitoramento de Arctópolis em Genótipos de Milho-BT, expressando as proteínas inseticidas CRIP e VIP e submetidos a diferentes pontos de adubação. Nós decidimos conduzir este trabalho devido ao seu apelo, a sua importância, já que é muito necessário compreender os possíveis efeitos adversos dessas proteínas inseticidas em organismos altos e não altos. E este trabalho foi uma bela oportunidade para mim, porque eu pude fazer todas as avaliações antes mesmo de ingressar no programa. Então, em relação ao andamento deste projeto, toda a parte de campo já foi conduzida, já foi realizada, entre o fim do ano passado e maio deste ano, onde nós conseguimos construir um vasto banco de dados que vai ser analisado posteriormente. Este é o meu roteiro de apresentação, então na introdução eu vou fazer uma breve contextualização sobre o assunto, vou falar sobre a importância do cultivo de milho, os fatores que comprometem a sua produção, principalmente a destruição causada pelas pragas, o uso de cultivares resistentes a insetos e também aos seus riscos associados, o monitoramento por meio da entomopália, utilizando a entomopália como bioindicadora, e também a relação entre diferentes pontos de adubação. Este trabalho foi dividido em quatro capítulos, então a partir dessa introdução eu vou falar sobre o objetivo geral e os objetivos específicos e o material e métodos vão ser apresentados em cada um destes capítulos. Depois eu vou falar sobre os resultados esperados dessa pesquisa, o cronograma de execução e as referências bibliográficas utilizadas na montagem dessa apresentação. Bom, o milho é o cereal mais cultivado no mundo, além do tipo amarelo tradicional. Existem diversas variações quanto a sua coloração, forma e também a consistência dos grãos e o tamanho das espigas e de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil se encontra como o terceiro maior produtor mundial com uma área de aproximadamente 20 milhões de hectares e uma produção de 108 milhões de toneladas em 2020. Porém, esta cultura, ela é suscetível a alguns fatores, alguns fatores que comprometem a sua produção, como flutuações climáticas, condições de estresse lírico ou até mesmo de geada, como já foi relatado recentemente em alguns estados do nosso país. A incidência de doenças e também a destruição causada por pragas. E quando se fala em pragas, essa cultura, ela é suscetível a uma ampla gama de pragas, né? As principais que eu estou citando aqui, a lagarta do cartucho do milho, a espodopra do de perda, a cigarrinha do milho, de alguns meios, o besouro de abrótica especiosa, conhecido como vaquinha verde-amarela ou patriotinha, e também a mosca do milho, né? Diferentes espécies do gênero eusista. Nesse sentido, o manejo integrado de pragas, ele consiste no uso de um conjunto de planejamento do uso de diferentes estratégias para o controle desses insetos considerados pragas. E entre essas estratégias tem o controle químico, o controle biológico, utilizando os inimigos naturais, o uso de variedades resistentes, a sanidade e tratamento de sementes, como as técnicas de fumigação ou espurro, e também diferentes estratégias de manejo, como espaçamento da cidade, rotação de culturas e cobertura do solo. Estes métodos, eles podem ser utilizados em conjunto ou em sequência, mas sempre respeitando os preceitos econômicos, ecológicos e sociais, de modo que o mito seja economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo. Dando uma ênfase aqui no uso de variedades resistentes, o controle varietal, essa resistência de plantas pode ser natural, da planta, passada de geração em geração, ou pode ser obtida por meio da engenharia genética, que é o caso das plantas transgênicas. E estas, essas plantas transgênicas com a característica de resistência a insetos, elas são popularmente chamadas de plantas Bt, porque o gene que confere essa característica de resistência, ele é isolado da bactéria do solo, bacinas purigiências. Então, nessa imagem, vocês podem observar os passos para obtenção de uma planta transgênica, onde é feito, primeiro, o sequenciamento da bactéria, é feita a seleção e o isolamento dos genes de interesse, e esse gene vai ser inserido na célula vegetal por meio de biobalítica, por meio da agrobactéria com efaces, eletroporação ou microinjeção. A partir disso, então, ocorre a seleção das células transformadas, vai ser realizada a análise da expressão gênica e a regeneração da planta transgênica. Essa figura, ela ilustra o mecanismo de ação dessas proteínas inseticidas. O Bt, ele é conhecido como inclusões cristalinas, chamadas de delta e endotoxinas. Então, aqui, como um exemplo, tem uma lagarta se alimentando do milho ou do Bt, onde ela vai ingerir esses cristais tóxicos. No seu intestino vai ocorrer, então, a solubilização e ativação de pH alcalino, e essa ativação se dá pela ligação dessas proteínas em receptores específicos nessas células do intestino médio desses insetos. A partir disso, então, vai ocorrer a inserção da membrana, que vai fazer com que ocorra um pólos nessa membrana, levando a agência celular, e o inseto vai acabar morrendo. E o que acontece? Essa inserção, esses pólos, essa inserção que vai gerar esses pólos. Esses pólos vão fazer com que o intestino de inseto se rompa, então, ele vai parar de se alimentar e vai morrer por infecção generalizada. Essa exigência do pH alcalino, de certa forma, é uma limitação dessa tecnologia, porque o pH alcalino, ele permanece alcalino até o terceiro estágio de desenvolvimento dessas lagartas. E a partir disso, essa proteína acaba não sendo tão ativa nesse inseto. Então, em lagartas mais velhas, as proteínas inseticidas são menos tóxicas. Além das proteínas CRI, alguns híbridos de milho e algodão BT recentemente introduzidos, eles também possuem proteínas VIP, chamadas de VIP. Elas possuem a mesma atividade do inseticida, o que vai diferenciar. São seus sítios de ligação no intestino médio dos insetos e também a forma como elas são produzidas. O CRI, que são as proteínas inseticidas cristalizadas ou cristalinas, elas são produzidas na fase estacionária durante a exploração da bactéria, enquanto a VIP, que é uma proteína inseticida vegetativa, vai ser produzida na fase vegetativa de crescimento. E até o momento não há relatos de resistência a essa proteína VIP, porque ela acaba sendo mais tóxica do que as proteínas CRI. Essa tecnologia possui algumas vantagens, como a redução de danos econômicos e também das aplicações de inseticida, principalmente aqueles de largo aspecto, que vão favorecer a manutenção dos inimigos naturais. Uma meta-análise realizada por meio de 147 estudos ao longo de 20 anos pôde confirmar que o uso dessa tecnologia, dos transgênicos, aumentou em 68% a produtividade das safras e em 22% o lucro dos agricultores. E além desses ganhos econômicos, também já foram relatados a redução dos níveis de dióxido de carbono liberados no meio ambiente. Porém, apesar dessa crescente demanda mundial por safras biotecnológicas, esses cultivos, eles têm algumas limitações, alguns riscos associados que devem ser melhor gerenciados. O primeiro deles é a seleção de indivíduos resistentes, dada a utilização safra após safra, essa pressão de seleção vai fazer com que ocorram os insetos resistentes a essa tecnologia. Então, é fundamental a adoção das áreas de refúgio, onde os insetos suscetíveis das áreas de refúgio, ao se comunicar, ao popular, os insetos das áreas BT, vai fazer com que surjam novos indivíduos suscetíveis a essas proteínas. E outro risco são os possíveis efeitos adversos a organismos não-alvo, como os insetos benéficos, os inimigos naturais, predadores e parasitóides, e também os polinizadores. Os predadores e parasitóides, eles podem estar, podem ter contato com estrangênicos de forma direta, ao se alimentarem dos tecidos, BT como poli, ou indiretamente, ao se alimentarem de presas ou hospedeiros que se alimentaram destes tecidos. e os polinizadores que estão diretamente em contato com o poli, né? E, além disso, tem os possíveis efeitos adversos a outros insetos não-alvo, de ordens não-alvo dessa tecnologia, como percevejos, besouros, cigarrinhas, entre outros insetos. dessa forma, torna-se necessário, então, avaliações sistemáticas de segurança ambiental para essas culturas BT, onde o monitoramento, ele, é uma metodologia muito utilizada para verificar o impacto de novas tecnologias no meio agrícola, com destaque para a entramofauna, que é utilizada como bioindicadora nesse tipo de avaliação. Então, outro ponto, também, que pode ser observado, é o uso de diferentes pontos de adubação da cultura do milho, que acaba despertando um certo interesse pelo alto poder de extração dessa cultura, que possui um alto poder de extração de nutrientes do solo, onde alguns estudos, eles relatam que plantas bem nutridas são capazes de compensar os danos causados por pragas e que, como esses cultivos são a fonte de alimentação dos insetos erguidos, dos citrópolis, um aumento dos níveis de nutrientes podem também aumentar sua aceitabilidade para essas populações. outra questão é o fato de plantas transgênicas mal nutridas serem ineficientes no controle de insetos. Isto ocorreu tanto para o algodão quanto para o arroz BT, que foram considerados ineficientes no controle de insetos porque a sua expressão das suas proteínas de inseticidas foi menor quando os recursos nutricionais foram limitados, principalmente o nitrogênio que é um elemento fundamental na síntese dessas proteínas inseticidas. Então, dessa forma, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a entomopalma associada à plantilha de milho BT expressando proteínas inseticidas CRI e BIP e o efeito dessa tecnologia e de diferentes fontes de educação sobre organismos não-alto. Então, como eu havia dito, esse projeto foi dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo é intitulado Diversidade de Arproco desalvo e não-alvo corrigiando milho transgênico. O objetivo foi a mostrar a diversidade de Arproco desalvo e não-alvo durante todo o ciclo de cultivo do milho BT e não-BT submetido a diferentes fontes de adubação. Então, foi realizado o plantio de diferentes diánotes de milho em área experimental da UFBJM no campus JK em Diamantina, em Minas Gerais. E esta área está localizada entre as estufas de clube de agricultura e jardinagem e também entre os setores de suíno-cultura e de compostagem da Universidade. Esta imagem é só para ilustrar esta área que possui 11,2 metros de largura e 60 metros de alfimento onde foi feita a análise de química e textural do solo um mês antes do plantio para garantir a homogeneização de nutrientes. Esta faixa, esta área foi dividida em cinco faixas que posteriormente receberam cinco diferentes fontes de adubação. como a adubação química representada pela letra A adubação química mais esterco representado por A.E esterco representado pela letra E composto orgânico representado pela letra C e adubação química mais composto orgânico representado por A.C. Então as faixas que receberam adubação química foi aplicada 200 kg por hectare de superfluosfato triplo nas faixas que receberam o composto orgânico 10 toneladas por hectare deste composto e as que receberam o esterco 30 toneladas por hectare. Foram cultivados também genótipos de milho transgênico como PowerCode que expressa as proteínas CRI1-E e CRI1-A105 e CRI2-AB2 para resistência em células e CP4-EPSPS para tolerância ao herbicida glintosato e também o BIP3-A3 que expressa proteína do BIP3-A20 e também o CP4-EPSPS para tolerância ao glintosato. E os genótipos convencionais o XB40-13 e o FBM-200 que são sensíveis ao ataque de insetos e também a aplicação de herbicidas. O XB40-13 é uma cutibar comercial e o FBM-200 é uma variedade não comercializada registrada no mapa no nome da Universidade Federal de Luiz Sosa. Essa área foi dividida em 80 parcelas nas dimensões de 1,4 por 6 metros cada uma com duas linhas de milho espaçadas 70 centímetros entre linhas e 50 centímetros entre plantas. aqui é só para mostrar eu peguei a primeira faixa de graduação química para mostrar como foi feito o cutib destes dienótipos que ocorreu totalmente ao acaso e contendo quatro parcelas com milho power core quatro com milho víctora quatro com XB40-13 e quatro com FBM-200 e todas as outras faixas também tiveram diferentes arranjos sempre vendo essa casualidade e também quatro repetições de cada genótipo. Bom, para a amostragem da diversidade de artrópolis ela ocorreu por meio da avaliação de três plantas ao acaso por parcela e essas avaliações ocorreram uma vez por semana a partir dos trinta dias após o plantio até o término do ciclo da cultura e alguns exemplares das espécies amostradas foram coletadas fixadas em algo 70% e preservadas no laboratório de controle biológico de insetos da UFBGTM que a posterior envia taxonomistas especializados além desses insetos foi misturado também a altura dessas plantas e também injúrias como raspagem furos e manchas foliares com o intuito de se correlacionar o porte da planta com uma possível infestação e consequentemente injúrias causadas pelos insetos fitópolis o capítulo 2 é intitulado entomopal nedáfrica associado ao milho BT durante quatro estágios fenológicos onde o seu objetivo foi amostrar a diversidade de cartópolis alvo e não alvo por meio de armadilhas pitiful e implantios de milho BT e não BT nos estágios de pó de enrimação cartucho oração e enchimento de bronze então potes plásticos de 500 ml foram enterrados até que a sua abertura ficasse ao nível do solo constituindo armadilhas de queda chamadas de pitiful traps e no interior desses potes dessas armadilhas continham uma solução de água e 2% de detergente e 0,2% de formol para a captura destes insetos essas armadilhas elas permaneceram permaneceram foram instaladas no centro de estado parcela e permaneceram no campo por 3 dias a cada avaliação durante esses estágios de desenvolvimento de pó germinação cartucho floração e enchimento de bronze e onde essas avaliações foram adotadas quando 80% de estande estavam no mesmo estágio fenológico após essas avaliações após esses 3 dias de permanência dessas armadilhas no campo elas eram coletadas encaminhadas ao ICBI para que fosse feita a triagem desses insetos a sua fixação em álcool 70 e preservação em saio climatizado para posterior envio a taxonomístas o capítulo 3 é intitulado visitação de abelhas em milho transgênico expressando proteínas FRI e VIP onde o objetivo vai avaliar o impacto de anótipos em milho BT e não BT submetido a diferentes fontes de adubação em populações de abelha durante a floração então para identificar a presença natural dessas abelhas seis plantas por parcela foram analisadas durante esse período de floração por meio de uma caminhada em zilisague na área útil de cada parcela com contagem direta de indivíduos em cada planta e a visitação dessas abelhas foi observada no pendão floral das plantas de milho três vezes por semana entre os horários entre oito horas da manhã e ao meio-dia que é um período em que elas possuem uma maior atividade de forrageamento um período em que elas estão mais ativas na busca destes folhas e também alguns alguns insetos foram coletados enviados encaminhados para o LCBI para preservação e posterior identificação já o capítulo 4 é intitulado biologia de palmísticos heleses alimentado com pólen de milho transgênico onde o objetivo foi avaliar o parasitismo e longevidade de fêmeas de palmísticos heleses da geração parental alimentada com pólen de milho BT e não BT e também foi avaliar o parasitismo progênio o ciclo adulto a longevidade a razão sexual e a morfometria da progênio das gerações F1 e F2 de palmísticos heleses alimentados com pólen de milho BT e não BT este trabalho foi conduzido no laboratório de controle biológico de encelhos da universidade nas seguintes condições de temperatura a 25 graus com variação de 1 grau a umidade relativa de 70% com variação de 10% e o fotoperíodo de 12 horas para a obtenção do pólen pendões florais dos diferentes genóticos com 10 cm de comprimento e aproximadamente 40 botões florais foram coletados com o auxílio de uma tesoura já no laboratório eles foram individualizados e acondicionados em tubos de ensaio de vidro contendo 6 fêmeas do parasitoide palmísticos heleses é um endoparasitoide de pupas de ordem coleótera e e apresenta um alto potencial para o biocontrole de pragas no nosso laboratório ele é criado em potes plásticos de 500 ml contendo gotículas de mel para a sua alimentação e pupas do hospedeiro alternativo tenebro-molito já este hospedeiro ele é uma praga de grãos armazenados e no nosso laboratório ele é criado em bandejas contendo aparelho de trigo e colmos de cana de açúcar ou pedaços de chuchu para obtenção da fonte de água e outros nutrientes este experimento ele foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 6 tratamentos e 15 repetições cada onde os tratamentos eles consistiam das fontes de alimentação das fontes ofertadas para a alimentação desses parasitóides que foram os pendões dos recursos florais dos líneos transgênicos ou recorrem líquido dos convencionais XB43 e UFBM200 além de mel puro e nenhuma fonte de alimentação então dessa forma 90 pulpas do hospedeiro Cenebro Molitor com menos de 24 horas de idade ou seja recém formadas foram pesadas em balança analítica e integralizadas em tubos de ensaio de vidro contendo 6 firmes do parasitoide de palmetricos eleitos durante 72 horas para o parasitismo e essas fêmeas elas foram sexadas de acordo com as características morfológicas do seu abdômen descritas por derrubado da saia ao final deste período de exposição ao parasitismo as pulpas do hospedeiro foram transferidas para potes plásticos de 250 ml até a emergência dos parasitoides adultos da geração F1 a partir dessa emergência da geração F1 novas fêmeas foram individualizadas em clubes de ensaio contendo outras pulpas recém-formadas do hospedeiro e novamente foi permitido parasitismo durante 72 horas para a obtenção da geração F2 as fêmeas parentais e estas fêmeas da geração F1 elas permaneceram nos clubes de ensaio para que fosse avaliada a sua longevidade dentro dos parâmetros avaliados foi avaliada a porcentagem de parasitismo foi caracterizada pela mudança de coloração dessas pulpas espedeiras aqui como exemplo eu coloquei essa imagem onde a culpa 1 é uma culpa recém-formada sadia não parasitada com menos de 24 horas de idade já a culpa 2 é uma culpa parasitada com 2 dias de parasitismo o palmo de Fuseleises a culpa 3 já é uma culpa com 9 dias de parasitismo e a culpa 4 com 18 dias de parasitismo além disso foi avaliada a progene que é o número total de indivíduos emergidos tanto machos e também fêmeas o ciclo ou adulto que é a quantidade de dias entre a exposição ao parasitismo e a emergência do parasitóide a longevidade que é o número de dias entre a emergência desses parasitóides e a sua morte a razão sexual que é obtida pelo cálculo do número de fêmeas dividido pelo número total de indivíduos machos mais fêmeas e também a morfometria os parâmetros morfometricos como a largura da cápsula cefálica na altura mediana dos olhos e o comprimento da tíbia posterior desses insetos que é mensurada com uma câmera óptica 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 B5 acoplada a um estereomicroscópio com o auxílio do software óptica visualite 2.1 bom esses todos esses dados eles ainda não foram organizados e analisados mas com base em outros trabalhos inclusive até com sobre orientação do professor Marcos espera-se né a gente espera né pensa que vão ser realizados esses mesmos testes mas pode variar de acordo com esses dados né então os dados referentes as amostragens realizadas por contagem direta e também por armadilas eles serão submetidos a análises faunísticas descritas por Silveira e colaboradores onde essas análises elas permitem conhecer melhor a entomopalma de um ecossistema e também avaliar os possíveis impactos ambientais já a influência dos genótipos sobre as comunidades de insetos vai ser determinada pela comparação da diversidade e riqueza que é o índice de Simpson e a relação entre as famílias de insetos encontrados e o tipo de parcela avaliada vai ser analisado por correspondência anônica o CCAA que consiste na correlação entre combinações lineares de diferentes grupos já os dados referentes à visitação das abelhas vão ser submetidos a análises de variância e as médias vão ser comparadas pelo agrupamento de Scott Notch a 5% de significância já os dados referentes à biologia do parasitoide também serão submetidos a NOVA e as médias comparadas pelos testes de Tuchel ou pelos falados a 5% de significância se apresentarem ou não normalidade se atenderem ou não as disposições da NOVA e esses testes serão realizados com o auxílio do software R versão 4.1.1 então nós esperamos com essa pesquisa compreender se os genótipos de milho transgênico vão afetar negativamente a diversidade dos artrópodes alvo ou não alvo das proteínas inseticidas CRIVIP associada a este cultivo quando submetido a diferentes fontes de adubação este é o meu cronograma de execução como eu havia dito o cultivo do milho a amostragem por contagem direta ou por armadilhas críticas a análise das espécies polinizadoras e também a biologia do parasitoide já foram realizadas entre novembro de 2020 e maio de 2021 sendo o mês de março de 2021 o mês em que eu iniciei o curso de doutorado na instituição a revisão bibliográfica e a criação dos parasitórios já está ocorrendo e vai ocorrer até o final do curso onde nesses três primeiros semestres eu estou dedicado às disciplinas do programa e também a outras atividades relacionadas à pesquisa já a organização do banco de dados está prevista para o segundo semestre de 2022 e a análise dos resultados e a redação da testa para o ano de 2023 com a entrega apresentação e correção prevista para os três primeiros meses de 2024 este cronograma ele foi construído dentro de 36 meses onde eu tenho uma margem de segurança de 12 meses caso ocorra algo imprevisto sem a necessidade de solicitar dilação de prazo essas são algumas das principais referências utilizadas na montagem da certificação e também para a escrita do projeto eu sugiro a leitura para quem se interessou pelo assunto quem quiser entender mais sobre os impactos dos cultivos transgênicos ao longo dos anos e também o efeito do nitrogênio como elemento essencial na síntese de proteína das proteínas inseticidas também sobre o efeito das proteínas inseticidas em organismos alvo e não alvo gostaria de agradecer a atenção de todos agradeço também ao núcleo de estudos em manejo integrado de pragas e principalmente especialmente os membros Giovanna Oliveira Zaira Caldeira e Cleber Felipe que me auxiliaram muito em várias etapas deste projeto então muito obrigado